Entrei. Tá, mas onde? Eu sou Tommy Oliver. Se você não for eu, então aconteceu alguma coisa comigo. Este vídeo é um registro confidencial. Só pode ser assistido em casos de emergência. O que você vai ver é a história da minha vida. Mais histórias sobre ossos de dinossauros. Dá sono. É a minha história. Como o Power Ranger. Tá bom, acordei. Tudo começa na Alameda dos Anjos. Com cinco adolescentes cheios de atitude, fomos recrutados para combater a feiticeira espacial do mal, Rita Repulsa. Eles usavam a força do dinossauro para se tornarem os primeiros Power Rangers. Sob a orientação de um ser intergaláctico, Zorda, Trini, Zack, Kimberly, Billy e Jason defenderam bravamente a Terra. Isso forçou a Rita a criar seu próprio Ranger. Tudo bem, mas onde o Dr. Oliver entra? Eu sou a Kimberly. Você é novo aqui, não é? É. Eu sou o Tommy. O que está vendo? Tommy! Eu escolhi você! A mágica de Rita era muito forte. Eu não podia enfrentá-la. Esse garoto é aquele que se tornará o meu Ranger Verde do mal. Venha! Venha, meu Ranger Verde! Como posso servir a minha Imperatriz? Ela ordenou que eu destruísse os Power Rangers. E eu quase consegui. Eu sei que você é o Ranger Verde. Pequena Ranger Rosa, devia saber também que você e os outros Power Rangers serão destruídos. Mas os meus amigos nunca desistiram. Eles me ajudaram a destruir a espada e eu fiquei livre. O feitiço da Rita foi destruído! Você está bem, Tommy? O que está acontecendo? Você não está mais sobre os poderes da Rita. Lute do nosso lado e poderemos derrotar a Rita. Depois de tudo, o que houve? Tommy, precisamos de você. O seu lugar é aqui. Vai se juntar a nós, Tommy? E foi assim que eu entrei para o grupo. Mas não por muito tempo. Logo descobri que os poderes do Ranger Verde eram temporários. Como você sabe, os poderes do Ranger Verde foram completamente desimados por suas últimas batalhas. Alva e eu achamos que era hora de criar um Ranger ainda mais poderoso para combater Moza e seu mal diabólico. E agora, meus amigos, eu apresento a vocês o Ranger Branco. Adivinhe quem voltou. Por que você fez isso? Eu fiquei tão surpreso que quase não acredito. Nosso professor é o Power Ranger mais antigo vivo. Não só o mais velho. Ele é o melhor. Hayley? Como você entrou aqui? Mais do que isso. O que você sabe sobre isso? Sei que o Tommy está com problemas. E vocês três são os únicos que podem ajudá-lo. Tenho ajudado o Tommy a preparar a energia Ranger desde a faculdade. Quem vocês acham que construiu os mofadores? O Tommy é bom com dinossauros e fósseis, mas de tecnologia, ele não entende. Deixa eu adivinhar. Foi você? Entre outras coisas. Tudo bem. Você sabe quem nós somos. Você sabe o que somos. Mas saiba onde está o Dr. Oliver. Faça uma ideia de onde ele está. Isto é uma gravação do dia do seu show, Kiera. Por que ele não mofou? Ele é um Power Ranger também. Não é mais. Será que ainda não entenderam? Tentem escapar disso, Power Rangers! Um novo vilão, Lord Zedd, estava destruindo a Terra. E com a saída de três Rangers, uma nova fonte de energia devia ser achada. Essa luz permitirá que seus poderes sejam transferidos para três novos Rangers. Rocky, Adam, Aisha! Isso não é incrível? Trin, Zack e Jason passaram seus poderes e os novos três Rangers deram um passo à frente. Vamos atacar os Rangers! Cresça, meu mostrinho! Cresça! E foi bem a tempo, porque Rita e Zedd se uniram para formar o nosso inimigo mais poderoso de todos, trazendo com eles um novo terror, Rita. O novo grupo lutou bravamente, mas isso não bastava. Rita destruiu nossos sortes. Não! Parece que perdemos todos os nossos sortes. Perdemos nossos poderes. Nossa jornada está prestes a começar. Um Ranger nunca desiste. Zordon nos mandou numa missão para procurar Ninjor. um guerreiro do passado que nos ensinou os segredos dos antigos ninjas. Com a nossa busca completa, ganhamos novas armas, novos hortos e novos inimigos. Junto com os novos inimigos vieram novos amigos. Eu sou Tony. Prazer, Tommy. Sou Catherine. Quando Kimberly decidiu sair, Catherine era a única escolha. Catherine assumiu a Power Ranger Rosa bem na hora. Estávamos sendo atacados. Saímos antes que Rita e Zed conseguissem destruir o centro de comando. Está tudo aqui. É incrível. Entre os escondos, achamos o Zé o Cristal. Um poder místico que nos guiou para o próximo capítulo de nossa vida como Rangers. Rangers, o poder do Zé o Cristal agora reside em vocês. Ele dará a vocês poderes além da imaginação. Muito bem, galera. Este é o primeiro teste dos nossos poderes. Power Rangers! Zé! Power Rangers! Zé! Os Zé o poderes eram sensacionais, mas quando precisamos de reforços, procuramos um velho amigo. O novo Ranger Dourado chegou. Jason voltou e assumiu o poder do Ranger Dourado. Depois da formatura na escola, estávamos prontos para enfrentar o mundo. Mas antes, tínhamos que viver a última aventura como Rangers. Era hora de usar um equipamento da pesada. Ativando o turbo! Power Rangers! Power Rangers! Os velhos Rangers se foram para sempre, mas os Turbo Rangers haviam nascido. Uma pirata espacial chamada Diva Tox lançou um ataque sobre a Terra. Recebemos o poder do turbo e tivemos que atacá-la com uma pequena ajuda. Pessoal, eu sou o novo Ranger Azul. Come, não! Eu não posso ficar aqui sem fazer nada. TJ, Cassie, Rápido! Ashley. Pode levar as crianças em segurança? É claro que sim. Vamos, gente, vamos! E Carlos, preciso de ajuda. Pode levar aquele pessoal em segurança? Posso. Provou um ser bastante bravo. Vocês deviam ter escolhido um indivíduo espetacular que se tornaria sucessor de vocês. Damos as boas-vindas a eles agora, como a família Power Rangers. Eu não estaria aqui hoje, TJ, se não fosse pela sua força e coragem. Eu escolho você para líder do grupo, como o novo Ranger Vermelho. Depois disso, Tommy foi para a faculdade, onde me conheceu. Mas quando achou as dinopedras, sabia que não escaparia do poder por muito tempo. Eu não quero que este seja o fim da história. Assistam sobre o legado de vocês. Podem aprender com isso. Preparados para tomar o movimento... Diva Tox era durona, e os piranha-trons dela eram insaciáveis. Mas Diva Tox não estava preparada para desistir e preparou um ataque em massa, tomando o centro de comando dos Super Rangers e os poderes deles também. Ela foi para o espaço e preparou a destruição da Terra. A gente tem que ir ao planeta Samariano. Temos que deter a Diva Tox antes que ela volte. Por ali! Os Rangers sabiam que tinham que seguir Diva Tox no espaço, e embarcaram na missão mais perigosa deles, deixando para trás o mundo que eles conheciam. Preparados. Três. Para sempre. A viagem pelo espaço foi traiçoeira. Está nos estragando. E a linha entre amigo e inimigo é tênue. Andrus provou que era mais do que um amigo. Ele era o tipo de líder que eles precisavam para enfrentar um novo inimigo. Abre as cotilhas! Nós vamos com você. Uma inimiga chamada... Astronema. Destruam eles. Eles acharam que não tinham esperança. Mas Andrus trouxe os astromorfadores para eles, formando um novo grupo. Vamos morfar! Power Rangers! Yeah! Como ele está? O nome dele é Zane. Ele é o Ranger de prata. Os Rangers do espaço libertaram Zane do congelamento. E o Ranger de prata foi uma nobre adição ao grupo. Ah! Ah! Juntos, derrotaram Astronema. E a Terra estava salva. Mas no espaço, outra batalha era travada. No distante planeta de Miranói, cinco novos heróis... Leo, Taemon, Kendris, Maia e Kai... recuperaram os sabres galácticos e foram escolhidos para ser os Power Rangers da galáxia perdida. Eles teriam que combinar seus poderes se quisessem derrotar sua inimiga mortal, Trakina. Nada pode me deter desta vez. Nada! Trakina ameaçou destruir a colônia espacial Terra-Aventura e assumiu uma nova forma horrorizante. O Ranger Vermelho e sua arma eram a única esperança da Terra. Disparar! Com a destruição de Trakina, o povo de Terra-Aventura ficou grato para sempre aos Power Rangers da galáxia perdida. Enquanto isso na Terra, um grupo de elite era reunido para travar uma nova batalha contra a invasão dos demônios. A Velocidade da Luz desenvolveu tecnologia e armas altamente sofisticadas que acreditamos que possam detê-los. Graças à sua habilidade, vocês foram escolhidos para defender a cidade. Esses são os seus morfadores. A cidade precisa de vocês. Eu aceito, senhor. Eu também aceito. Eu também, senhor. Prontos! Os Rangers Velocidade da Luz precisavam de mais um para completar a missão. Foi aí que Ryan se juntou ao grupo. Poder Titânico! O que está fazendo agora? Está retornando na história dos Power Rangers. Que nave maneira! Meus amigos e eu somos do ano 3000. Opa! Um instante! Power Rangers que vieram do futuro? Estamos tentando recapturar uma gangue de mutantes que escapou pelo tempo e voltou conosco. Ele deve ser o único que pode destravar esses morfadores para que possamos derrotá-los. É seu! Uuuh! DNA confirmado. Prontos! Prontos! É hora da força do tempo! Os Rangers do futuro perseguiram um criminoso mutante através do tempo. Mas foi preciso um herói dos tempos modernos para ajudá-los a fazer o serviço. Levou algum tempo para Eric aprender que a maior virtude de ser um Ranger não é o poder. Poder quântico! Mas sim a recompensa de ajudar a humanidade. Isso foi loucura. Não ajudou em nada. É mesmo, mas... E os outros Power Rangers? Devem existir centenas deles pelo mundo. Não podemos localizá-los e trazê-los para a cidade? Não é fácil. Muitos Rangers não têm mais poderes. Alguns não querem mais saber disso. Precisamos de um quinto Ranger. Calma, pessoal! Estamos muito bem do jeito que estamos. Cole se juntou a eles e os Rangers Forças Selvagens usavam espíritos e animais antigos para lutar contra os órgãos do mal. Criaturas determinadas a conquistar a Terra através da poluição e da destruição. O último membro a entrar para o grupo foi Merrick, o Lobo Lunar. Lobo Lunar! No mundo real ainda não sabemos como achar o Dr. Oliver. Eu sei de pelo menos um grupo de Rangers. Eles tinham um cara chamado Ken e ele era o gênio da equipe, assim como eu. Tenta digitar a Tempestade Ninja. O que foi? Meu irmão Gêmeo entrou para essa escola ninja super secreta. Todos lá sabiam que alguns alunos eram escolhidos para ser Rangers. Seu irmão era um Power Ranger? Não. Ele nem terminou a escola ninja. Ele era um cara muito desligado. Somos tão diferentes. Esses são seus morfadores Power Rangers. Eu não acredito. Eu sabia, cara. Eu estava certo. Os Power Rangers existem. A partir de agora serão conhecidos como Power Rangers do Vento. Três estudantes ninja fora de série comandavam o poder da Terra, do ar e da água. O poder do Trovão era o maior desafio deles. Mas seus maiores inimigos... Blake? Pode ficar. Já temos o que queremos. Está voltando. Provaram ser seus maiores aliados. Não se esqueçam. Sabe quem somos nós? Sei. Meus amigos. Lamento estragar sua diversão. Com a Terra correndo o risco de ser destruída, outro amigo, Ken, voltou no tempo para recuperar um poder que pudesse salvar todos eles. O poder do Ranger Samurai Verde. Em sua batalha final contra Lothor, os Rangers fizeram o sacrifício definitivo. Eu tenho os poderes de vocês. Podemos não ser mais os Power Rangers, mas ainda temos o poder. Poder, cor! Poder da Terra! Poder da Água! Poder da Ninja! Poder da Ninja! Puxa, os ninjas existem. Eu sabia. Meu irmão me ensinou os golpes irados. Saca só. Ai, gente, diz que isso não aconteceu. Acho que perdemos nossa última esperança de achar o Tommy. Conseguiu? Consegui. Que sorte que você é genial. Até os gênios precisam de ajuda às vezes. Esse chute deve ter feito alguma coisa com os cabos porque consegui alguma coisa. Com a volta de Mesa Goga, tornou-se necessário invocar o poder das ninjas ou pedras. Se acontecer alguma coisa comigo, esses três protegerão o planeta. Somos nós. Vocês estão em boas mãos. Ele confia na gente. Confia. Temos que salvá-lo. Devemos isso. O mundo deve isso a ele.